Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus! Gente, o vídeo de hoje vai ser bem diferente. Passando aqui só pra agradecer vocês, gente. Nós somos 2 mil K! Já somos mais de 2 mil inscritos. Eu quero agradecer vocês aí que se inscreveram no meu canal, você que gostou do conteúdo, você que deixou aquele comentário cheio de carinho aí pra mim. Esses comentários são o que mais motiva a gente gravar aqui. São muitas pessoas que chegaram aqui no meu canal, aqui no canal do YouTube. Eu tô tão feliz, gente. Tão feliz, tão realizada. Vocês estão realizando aí o meu sonho. Gente, vocês não têm noção. Eu tô muito mesmo feliz. Então, hoje o que me define é gratidão a todos vocês. Que Deus abençoe vocês. Que Deus possa iluminar a vida de vocês, tá? Porque eu tô muito mesmo, muito feliz. Nós já somos mais de 2 mil inscritos. E é isso aí, gente. Eu só queria mesmo só agradecer vocês. Eu tô muito feliz. Eu já agradeci tanto a Deus por essa conquista aí, né? Que Deus possa me capacitar aqui, que eu possa trazer mais conteúdo. Que seja favorável aí pra vocês que vão assistir. Então, gente, eu tô muito feliz. Muito mesmo. Muito, muito. Eu sou muito grata a Deus. Em primeiro lugar, a Deus por essa conquista que Deus colocou aí na minha vida. Por eu conseguir esse sonho aí. Primeiramente a Deus, a vocês. E também não poderia deixar de falar aqui da minha família. O apoio que eu tive aqui da minha família, do meu esposo, dos meus filhos, meus irmãos. Todos aí em geral, parentes, amigos, cunhados, cunhadas. Eu falo de modo geral, assim, sabe? Os amigos, conhecidos. Que Deus abençoe vocês também. E você aí do outro lado. Por tudo. Eu tô muito, muito feliz. Muito mesmo, gente. Somos 2 mil K. Que possa vir muito mais. Muito, muito mais. Então, era só isso mesmo. Era só pra passar aqui pra agradecer vocês. Tá bom, gente? Gente, sinta-se o meu abraço. Estou muito feliz por essa etapa aí. Por essa conquista, tá? Então, eu vou ficar por aqui. Passei aqui mesmo. Esse vídeo era mesmo só pra agradecer. Depois vai ter um vídeo aí no canal. Que eu vou estar gravando aí. Mais especial, né? Em comemoração aos 2 mil K. Mas hoje, esse vídeo é só mesmo pra agradecer. Então, um beijo. Mais uma vez. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. Sejam todos bem-vindos. Tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.